Boa tarde pessoal, como vocês sabem, a prefeitura mandou realmente o sol e mexeu com a Entendência. A Entendência resolveu arregaçar as mangas e me dar o apoio aqui para a rua Caia Cangamirim. Precisamos deixar registrado através do jornal Taper Online que essa primeira ação tomada para a nossa servidão, que foi o que? E que está sendo a limpeza, mas ainda falta a questão da rua que está uma buraqueira infernal e ainda chamar a vigilância sanitária para acabar com essa coisa de esgoto a céu aberto que prejudica as nossas crianças e a água do poço dessa rua que o pessoal tem consumido com coliforme pecal. É importante deixar registrado que já estão começando a fazer essa ação. Eu só espero, em nome desses moradores todos aqui da nossa rua, que não fique só nesse agito, que faça aquela maquiagem que foi feita a primeira, porque senão vai envolver o nome do senhor prefeito novamente e do senhor intendente Nico Fortunato. Nós agradecemos de antemão para essa primeira ação, mas nós queremos ver completamente limpo e correto, não feito pela metade. Marcelo Silva, diretamente do Jornal Taper Online, aqui próximo ao projeto das pipas brincando com pipas, para vocês, Jornal Taper Online, aí na internet. E não esqueçam, compartilhem esse vídeo, porque o direito de vocês é importante. Todos nós pagamos de PPU para quê? Para que as ruas estejam limpas e organizadas. Mas bem claro, é importante o posicionamento dos vizinhos. Vizinho também tem que fazer a sua parte. Valeu!